E agora a gente muda de assunto porque o Ministério Público do Trabalho, do Piauí, está orientando trabalhadores e empresas para o combate ao assédio eleitoral nas eleições municipais deste ano. A campanha O Seu Voto Tem a Sua Identidade alerta para os problemas dessa prática no ambiente de trabalho. Para explicar melhor sobre a realização dessa campanha e tirar dúvidas sobre o assédio eleitoral, estamos recebendo aqui em nosso estúdio o Procurador do Trabalho, o Dr. Edno Moura. Seja muito bem-vindo aqui ao Fala Piauí. Primeiro, para ficar bem claro para quem está nos assistindo, o que é o assédio eleitoral, para as pessoas entenderem um pouquinho. Muito bom, boa tarde. Boa tarde, boa tarde aos telespectadores. O assédio eleitoral, como todo tipo de assédio no ambiente laboral, ele é um constrangimento, uma violência, uma intimidação, uma coação e, às vezes, até uma proposta de vantagem, objetivando manipular, no caso específico do assédio eleitoral, o voto do eleitor, tentando fazer com que esse eleitor vote no determinado candidato, de preferência, por exemplo, do empregador ou de outro assediador no ambiente laboral. Sim, aí essa campanha teve início, assim que teve também o início das propagandas eleitorais, e o incentivo maior para fazer essa campanha é devido aos dados que são preocupantes, né? Exatamente. Na eleição anterior foram feitas muitas denúncias, o Ministério Público do Trabalho atuou em parceria, obviamente, com o Ministério Público Eleitoral, no combate a esse tipo de prática e este ano, com a eleição municipal, que tem determinadas particularidades que diferenciam da eleição passada, principalmente com a vulnerabilidade, a proximidade de muitos desses funcionários, desses trabalhadores, com o poder público. É o caso específico, por exemplo, da terceirização, que são trabalhados de terceirização. O poder público, ele transfere muitas de suas atividades para terceiros, chamada terceirização. E, normalmente, infelizmente, muitos desses trabalhadores, eles são indicados ou pelo secretário da pasta ou pelo vereador, e durante o processo eleitoral, eles são aliciados, são coagidos a participar, por exemplo, de eventos de campanha, como passeatas, carreatas e outras do tipo, vestir a camisa, utilizar os eslogans de campanha numa verdadeira prática de assédio eleitoral e, obviamente, para poder votar nessas pessoas. E tem aquele detalhe, né? Se não votar, o candidato perde o emprego. Exatamente, perde o emprego imediatamente. Que é uma prática comum, que, infelizmente, ocorre. E também pode acontecer uma outra situação que pode configurar o assédio eleitoral, que muitos podem pensar que não, é praticar atos de campanha dentro do ambiente empresarial. Nós temos a lei da lei de eleições, ela proíbe que qualquer bem da empresa seja utilizado como propaganda eleitoral, como mecanismo de campanha eleitoral. Nisso se inclui, inclusive, o próprio prédio. Então, aqueles empresários que levam o seu candidato para se reunir com os empregados dentro do estabelecimento ou divulgam, por exemplo, o material de campanha dentro do estabelecimento empresarial, estão praticando assédio eleitoral e, possivelmente, podem estar praticando também algum tipo de crime eleitoral, como corrupção eleitoral ou coação eleitoral dentro desse ambiente de trabalho. Olha, a gente tem até uns dados aqui que, em 2022, foram mais de 3 mil denúncias de assédio eleitoral em todo o país, 153 aqui no estado do Piauí. Exatamente. Nesse ano, como a campanha começou há pouco tempo, nós já temos mais de 240 denúncias no Brasil todo e, no Piauí, nós já temos cerca de 8 denúncias. Que ainda, de fato, está meio que preocupante, mas nem tanto, né? É, porque não há um hábito ainda da população, nesse quesito, ou seja, nesse tema eleitoral, de buscar o Ministério Público do Trabalho para fazer esse tipo de denúncia. Normalmente, os canais de denúncia são o Ministério Público Eleitoral e a Justiça Eleitoral. Então, não há um hábito da população ainda, não se acostumou a essa campanha. Nós começamos a atuar efetivamente no assédio eleitoral na eleição passada e estamos tentando agora, fazendo essa campanha para que a população se habitue mais com esse tipo de prática e possa fazer mais denúncias também para o Ministério Público do Trabalho. Depois que foi lançada a campanha, as denúncias começaram a surgir. Mas não há dúvida nenhuma de que o assédio eleitoral ocorre com muita frequência dentro do ambiente empresarial. Tem aquele detalhe, né? A pessoa tem medo de fazer a denúncia e acaba também perdendo o emprego. Então, tem todo esse medo. Porém, como que faz essa denúncia? E é de forma anônima também? Exatamente. Ou seja, há um receio. A gente sabe que ele está sendo coagido. Muitas vezes ele participa desse evento de campanha ou mesmo vota em determinado candidato com receio de perder o emprego ou de perder uma promoção, de ser demitido. É obviamente que isso vai resultar também em medo de fazer a denúncia. Ele pode fazer a denúncia anônima? Pode. Mas o importante é que ele, para manter o sigilo, informe os seus dados e peça para que seja mantido em sigilo para que, no momento da investigação, seja feito um contato com essa pessoa para buscar mais detalhes. Mas o importante é que a denúncia seja instruída com o máximo de informação possível. Ou seja, com fotos, com áudios, com indicação de testemunhas. Porque muitas vezes fica a palavra do denunciante contra, por exemplo, do assediador. Aí, neste caso, você não tem como avançar muito. Embora a palavra do denunciante aí que se apresentar tenha algum tipo de valor, que tenha valor efetivamente, mas fica muito difícil depois, se você não tiver outros elementos que corroborem esta palavra. Então, é importante se municiar do máximo de informação possível, anotando horários, por exemplo, de reuniões que foram marcadas, fotografias, áudios, fotos, e indicando testemunhas que possam depois corroborar aquele tipo, aquela prática. É, igual tem uma telespectadora aqui que pediu para não expor o nome dela, ela foi contratada para ser secretária, e desde que teve o início das eleições, que foi autorizada a fazer as campanhas, que ela está sendo obrigada a sair do escritório e ir para as ruas. Esse é um caso clássico e típico de assédio eleitoral. Então, infelizmente, esse tipo de prática continua ocorrendo. Neste caso, é importante que a pessoa faça a denúncia, anonimamente, obviamente, para que não se exponha, com as informações, ou seja, ela pode até colocar fotografias de pessoas vestidas com uma camiseta na cor da campanha do candidato, para que a gente possa depois averiguar e tentar coibir esse tipo de prática. Quais são as consequências para aquela empresa, para aquele empregador que estiver praticando algum tipo de assédio? Veja bem, é importante que seja dito que o assédio eleitoral, normalmente, ele está relacionado com um crime eleitoral. Por quê? Porque o assédio eleitoral, ele atenta contra um bem jurídico que os crimes eleitorais buscam combater, que é exatamente a liberdade do voto e a lisura do processo eleitoral. Então, normalmente, ele está alinhado com um crime de embaraço, um crime de corrupção eleitoral, um crime de aliciamento de eleitores e de coação eleitoral. Então, as consequências vão ocorrer tanto na esfera cível, esfera trabalhista e esfera criminal, porque há uma parceria dos diversos ramos do Ministério Público, o Ministério Público vai encaminhar essas denúncias ao Ministério Público Eleitoral, e o Ministério Público Eleitoral, por sua vez, também encaminhar as denúncias para o Ministério Público do Trabalho, para que nós possamos tentar aplicar as sanções em todas as esferas. Mas, na esfera trabalhista, ele está sujeito, obviamente, ao pagamento de uma indenização por dano moral coletivo, indenização por dano moral individual, e também a pagar uma multa correspondente a 10 vezes o valor do maior salário pago naquele estabelecimento. Além disso, o Ministério Público do Trabalho vai exigir que ele adote, cumpra uma série de obrigações de fazer e não fazer, implantando, inclusive, uma espécie de programa de complice ou de integridade no seu estabelecimento para evitar a prática do assédio eleitoral. É mais ou menos aquilo que a lei anticorrupção exige das empresas para evitar a prática de corrupção por parte dessas empresas. A gente vai exigir também que nós tenhamos esse programa de complice e de integridade para que o assédio eleitoral não ocorra numa empresa que foi flagrada praticando ou permitindo a prática do assédio eleitoral. O candidato, ele se responsabiliza nesse caso? O candidato, ele pode ser punido, porque aí vai ser na esfera eleitoral. É possível que, ficando demonstrado, que aquele ato de corrupção eleitoral, que configura, muitas vezes, abuso de poder, repercuta exatamente na diplomação daquele candidato e até mesmo na posse daquele candidato. Até porque ele tem um conhecimento do que está acontecendo, na maioria das vezes. Exatamente. Muitas vezes ele tem conhecimento. Na parte, por exemplo, dos terceirizados, que são aqueles que mais sofrem, é o grupo mais vulnerável hoje, na minha opinião, para fins de assédio eleitoral, o candidato sabe que está assediando. Então, ele, obviamente, pode e deve ser punido na esfera criminal, do ponto de vista de crime eleitoral, mas também de outros ilícitos com as outras sanções eleitorais, como a impossibilidade de diplomação e até de posse. Se ficar, a gente fica comprovado que aquilo repercutiu, efetivamente, na eleição daquele candidato. Para finalizar, doutor, quanto à denúncia, feita a denúncia, o que acontece? A pessoa vítima, ela é levada para conversar com alguém? O dono do estabelecimento, ele tem conhecimento de que a denúncia foi feita por essa pessoa? Não, a denúncia, volto a frisar, ela pode ser feita de forma anônima, que ainda assim vai ser investigada. Obviamente, se você fizer a denúncia anônima, é importante que instrua com o máximo de elementos possíveis. Instruindo, nós vamos buscar elementos que corroborem aquele fato que foi denunciado. Sem a participação de quem fez. Exatamente, sem a participação, porque a gente também vai tentar preservar, porque seria realmente contraproducente a gente expor aquela pessoa que já está sendo exposta a uma violência no ambiente laboral, que é exatamente a violência psicológica do assédio eleitoral. Então, a gente vai tentar investigar sem expor o denunciante, sem expor os trabalhadores, tentando demonstrar para outros elementos que a prática do assédio efetivamente ocorreu naquele local. Até para tirar a dúvida de um telespectador aqui, que tinha receio até de fazer a denúncia anônima, com medo de ser convocada para prestar algum depoimento e ter o seu nome exposto diante da pessoa que ele trabalha. Então, só passar o telefone de contato para as pessoas, caso queiram fazer denúncia, e-mail, fique à vontade. Pois é, a nossa denúncia mais fácil você pode fazer pelo WhatsApp lá do Ministério Público do Trabalho. Basta você encaminhar a mensagem para o 86-99544-744-48 99544-744-48 ou ir no site do Ministério Público do Trabalho. Você pode simplesmente colocar em qualquer desses sites de busca MPT Piauí, que vai ser direcionado para o nosso site, que é www.prt.mpt.mp.br e lá você já vai se deparar com o canalzinho de denúncias. Ele é bem autoexplicativo e você vai preenchendo os dados que vão sendo solicitados para que você conclua a sua denúncia e a gente possa fazer a investigação e coibir essa prática do ambiente laboral para deixar o meio ambiente de trabalho muito mais sadio. As pessoas que efetivamente tenham suas opções políticas possam exercê-las da forma mais livre possível. Tá certo. Eu quero agradecer mais uma vez a participação do senhor aqui no Fala Piauí. Seja bem-vindo mais vezes. Muito obrigada pela sua participação. Muito obrigada pela sua participação.